Olá, tudo bem? Me chamo Helen Pereira do blog QuímicaParaConcursos.com e no vídeo de hoje eu vou explicar a resolução de um exercício de concurso público da Liquigás que ocorreu agora dia 27 de maio de 2018. Eu me inscrevi para fazer essa prova por cargo de técnico químico, mas devido aos problemas relacionados à greve dos caminhoneiros, eu decidi não ir para São Paulo porque eu tinha medo de não conseguir voltar. Eu estou na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, então eu acabei não fazendo essa prova. Mas eu trouxe aqui essa resolução porque ela foi um tanto quanto problemática, ela coube recurso. Eu vou mostrar para você o motivo do porquê ela cabe recurso, certo? Então, se você gosta desse assunto e se interessa para ficar antenado, afiado nos conceitos de química que podem cair ou que já caíram, conceitos básicos, você precisa relembrar. E até vídeos motivacionais eu também tenho produzido nesse canal. Quero te pedir para você se inscrever agora, assina o meu canal, clica aqui, assinar canal. Clica do ladinho, tem um sininho, clica no sininho. Assim o YouTube vai te notificar assim que eu publicar um novo vídeo. Tenho certeza que se você se interessa por esses assuntos, você vai gostar dos vídeos que você vai receber. Beleza? Então vamos lá para a resolução. Aí a questão diz o seguinte, nanopartículas de prata têm propriedades antibacterianas. A produção dessas nanopartículas pode ser feita em solução aquosa a partir de íons Ag⁺, promovida pelo boroidreto de sódio, NaBH₄, está aqui, como indicado na equação abaixo. Aí ele pergunta, considerando-se a direção da formação dos produtos na reação... Então aqui tem produtos e aqui reagentes. Na reação de oxirredução, O... Daí ele dá várias alternativas e a gente vai ver um por um. Primeiro, vamos relembrar aqui o que é uma reação de oxirredução. Oxirredução é quando uma espécie química vai reduzir, ou seja, reduz. Para reduzir, ela vai ter que receber elétrons. Então recebe elétrons. Ou ela vai oxidar. Oxida. A espécie, então, oxida, ou seja, ela perde elétron. Perde elétron para a outra poder receber. Então quem oxida, quem perde elétron, é o agente redutor. Agente redutor. E quem reduz, quem recebe elétron, é o agente oxidante. Por quê? Porque faz a outra espécie oxidar. Então relembrado esses conceitos, vamos para a questão. Aqui você vai precisar, então, verificar o NOX, ou seja, o estado de oxidação de cada espécie. Vamos ver como que faz isso. O ag⁺ aqui é mais 1. Como que eu tiro a prova? O oxigênio é menos 2, vezes 3 dá menos 6. Se aqui eu só tenho 1 ag, então o N é mais 5. Vamos para o NABH₄. O NA é mais 1. Esse H aqui, ele é menos 1. Como eu tenho 4Hs, aqui vai ser menos 4, aqui só tem 1 NA, então vai ser mais 1. Mais 1 com menos 4, aqui eu preciso de mais 3 para ficar a molécula neutra. Vamos continuar. Prata é zero. H₂ é zero. B₂H₆, aqui é menos 1 também, vezes 6 dá menos 6. Menos 6 aqui, então tem que ser mais 6. Para ser mais 6, como eu tenho 2 boros, aqui, então, cada um vai ser mais 3. NA é mais 1. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 3, vai ser menos 6. Aqui, eu só tenho 1 NA, então, mais 1. Mais 1 com menos 6 para ficar zero, então, o N é mais 5. Perceba que em cima é o nox de cada átomo e embaixo é o nox do átomo multiplicado pela quantidade de átomos que ele tem. Então, vamos observar aqui as alternativas. Na letra A, ele diz que a prata é oxidada. Primeiramente, esse termo aqui, ele está errado. Não é correto você dizer que a prata é oxidada. Ele poderia dizer assim, o Ag⁺ é oxidado. Mas, mesmo assim, estaria errado. Por quê? Vamos observar aqui. Eu vou colocar de uma outra cor. Vou colocar de azul. A prata aqui, o Ag⁺, ele passa do nox mais 1 para Ag⁰. Então, mais 1 para zero, o que aconteceu? Ocorreu uma redução ou uma oxidação? Lembra, o elétron é negativo. A espécie estava positiva, ou seja, ela ganhou 1 elétron e ficou neutra. Ela tinha perdido 1 elétron, ficou positiva. E aí, ela vai, então, ganhar 1 elétron. Ela ganha elétron. Quantos elétrons? Ganha 1 elétron. Ou seja, ela reduz. Ou seja, se ela reduz, se o Ag⁺ reduz, ele é agente oxidante. Agente oxidante. Certo? Agora, vamos mudar a cor aqui para identificar. Vamos colocar verde. Vamos identificar, então, se em uma reação de oxirredução, lembra? Sempre a espécie, há uma espécie que reduz e uma espécie que oxida. Então, a gente tem que identificar a espécie que oxida agora. Vamos ver. Olha só. O Na, aqui, ele é mais 1 e aqui também é mais 1, ele não mexe. O boro é mais 3 e aqui mais 3, também não mexe. O H, ele é menos 1 e aqui é zero. Opa! Então, é esse aqui. O H, ele é menos 1. E ele passa para zero. O que aconteceu aqui? Ele é menos 1, passa para zero, ele perdeu um elétron. Então, perde um elétron. Se ele perde um elétron, ele oxida. Se ele oxida, ele é o agente redutor. Redutor. Certo? Vamos voltar aqui. Na letra A, ele diz que o ag mais, a prata, ele diz que a prata é oxidada. Não. A prata, ela é reduzida, ela ganha um elétron. Então, não é a letra A. Vamos com a letra A. Letra B. O NO₃ menos é oxidado. Não. O NO₃ menos não altera o estado de oxidação dele. Por que eu sei disso? Porque o ag mais continua mais 1. Se do lado direito, que é o ag mais, continua mais 1, então, se do lado esquerdo, que é o ag mais, é o mais 1, do lado direito, vai ser o NO₃ menos. Então, ele não modifica. Tanto do lado esquerdo quanto do direito, ainda é NO₃ menos. Então, a letra B não é. C. Nox do boro não se altera. Certo. Nox do boro do lado esquerdo é mais 3, e do lado direito também é mais 3. Então, a letra C é a correta. Vamos para a letra D. O nox do sódio diminui em uma unidade. Não. O sódio é Na⁺, se ele quer dizer que é o Na⁺. Do lado esquerdo é mais 1, e do lado direito é mais 1. Então, não se altera. E a letra E? O ag mais é menos redutor do que o íon BH₄. Ag mais e BH₄ é menos redutor. O BH₄ não é redutor. Ele não oxida, então, ele não é redutor. Para ser redutor, agente redutor, ele tem que oxidar. E o BH₄ não oxida. Certo? Mas ele está comparando o BH₄ menos com o Ag⁺. Se o BH₄ menos não oxida, ele não perde elétron, Então, a gente não pode dizer que o Ag⁺ é menos redutor do que o íon BH₄, menos. A alternativa correta para essa questão é a letra C de casa. E o que eu quero mostrar para você? Olha só. No gabarito, lá na site da Sesgram Hill, essa questão está com o gabarito da letra E. Mas ela cabe recurso, como eu falei, porque o gabarito correto é a letra C de casa. Beleza? Então, eu quero saber de você, se você prestou esse concurso, como é que você foi. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Mesmo se você não foi, se você está afiado em oxirredução, você acertaria essa questão? Deixe aqui nos comentários para saber. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, para mim, clica aí para eu saber. E vou ficando por aqui. Antes disso, baixo os meus resumos de química para você se manter atualizado aí com os conteúdos de química em nível de ensino médio. Deixa aqui embaixo, clica aqui embaixo no link para você ir para uma página onde você vai deixar seu e-mail e assim você vai recebendo seu e-mail esses resumos. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!